Acho que nas últimas semanas o cara que a gente mais falou foi sobre Leonardo Godoy, né? Eu acho que a gente chegou até a falar mais do que os reforços que já tiveram o acerto consumado, já foram até anunciados, que foram o caso do Bernardo Romeu Benítez e do Matheus Gamarra, que, cara, foram contratações que eu achei excelentes, assim. O Bernardo acho que traz um frescuro, uma leveza, a questão do improviso do futebol sul-americano, do drible do último terço, da imprevisibilidade. O Matheus, aquela postura de general, aquela capacidade de imposição física absurda. Então, assim, são dois caras que eu aprovei muito a contratação, que eu acredito muito que podem dar certo no Atlético, mas dentro de todos os nomes que foram especulados, falados, noticiados, o que mais me agrada é realmente o Leonardo Godoy, porque eu acho que é um jogador, primeiro de tudo, pronto, um jogador que chega pra ser titular, pra ser a solução de uma posição que é muito carente no futebol brasileiro. A gente sabe como o futebol brasileiro, ele tá absurdamente limitado quando o assunto é lateral-direito. E um cara que eu acho que chega pra contribuir muito pro jogo, porque acho que a gente tem muita força por dentro. Acho que a gente tem muita força com o Christian, com o Bueno, com o Zappelli, com o Fernandinho, com o Eric. Então, eu vejo o meio-campo muito potente. Mas eu acho que se a gente conseguir equilibrar essa quantidade de força por dentro com força por fora, com o Canóbio, com o Bernardo Romeu, com o Esquivel, com o Godoy pela direita, e acho que o Godoy tem potencial, e eu vou tentar mostrar isso pra dominar o corredor como um todo, e eu acho que o Atlético, assim, tem potencial pra bregar por títulos, tem potencial pra ser um dos grandes times da temporada, e potencial de ser um futebol muito legal. Porque, nas últimas vezes que o Atlético disputou títulos, 21 e 22, não era um futebol tão agradável, não era um futebol tão vistoso. Era um futebol absurdamente competitivo. Mas era um futebol que tinha vários poréns ali. E acho que agora a gente caminha pra ter um time com potencial de entregar um futebol legal, de se acompanhar igualmente competitivo. Acho que em 2023 a gente teve uma questão de não ter um time tão... de não ter um time tão competitivo, em alguns momentos, com futebol legal, de acompanhar um sem o outro não sobrevive. É importante deixar isso claro. Vou trazer algumas imagens, algumas assistências, pra vocês entenderem o porquê eu gosto tanto do Godoy, porque eu acho que o Godoy vai ser tão fundamental. Porque eu acho que é um cara de último terço muito forte, porque eu acho que é um cara que te entrega proximidade ao gol. Eu sempre falo que o futebol, pra mim, é o processo de você sair de um gol ao outro com tranquilidade, com fluidez, com capacidade de encontrar os caminhos. E acho que o Godoy é aquele cara que vai abrindo o caminho, sabe? Com o Facão, aqueles filmes de Indiana Jones da vida, então... Pra mim, o Leonardo Godoy é basicamente isso. E eu vou tentar explicar pra vocês com essas imagens desse lateral talentosíssimo. Beleza? Então vamos começar o vídeo na final da Copa da Liga Argentina. Ó, o Godoy é esse bem aberto aqui, como lateral direito, óbvio. Você vê que o estudiante joga com os caminhos de três zagueiros pra realmente dar liberdade pra esses aulas. A bola flutuando, o Godoy partiu na corrida. Importante entender como ele gera vantagem a partir da velocidade. A jogada tá bem mais à frente e ele começa a correr. Se apresenta, a bola vai chegar nele. A bola chegou nele. Ele poderia cruzar aqui. Muitos laterais do futebol brasileiro, inclusive, cruzariam aqui. Ah, Thiago, mas não tem ninguém na área. Exatamente. Exatamente. O que que o Godoy faz? Olha o recurso do último terço. Toma, drible da vaca. Ah, não. Mas agora o marcador vai chegar. Acabou a jogada do Leonardo Godoy. Chegou na frente. Cruzou. Gol do título. Ah, gol pequeno. O time não ganhava nada há 11 anos. O gol parte basicamente dos pés do Godoy. No primeiro momento do arranque correto. De se apresentar pra jogar no último terço. Do drible. Da velocidade pra chegar na frente. Olha como é um lateral que te oferece argumentos, né? Como eu gosto de falar. Aí você vai ter o outro ângulo da jogada dele por trás, né? Essa meia lua e ele chegando na frente da marcação é absurdo. É absurdo. Aqui, mais um lance que a gente teve nessa final da Copa da Liga Argentina. Copa da Argentina, né? Só remostrando o gol. Mas mais um lance que a gente vai ver logo depois. Cobra o lateral. Se apresenta nas costas da marcação. Acaba gerando mais um lance perigoso ali pro time do estudiante. E teve um lance curioso. Que ele gera um lance muito perigoso cobrando o lateral. A gente tá falando de um lateral que cruza bem. De chegar muito bem na frente. Mas a gente tá falando de um bom cobrador. Do famoso latereio. Então, pra ver como o Léo Guadal é realmente completo. Tô brincando. Só peguei esse lance de piadinha. Mas a gente já viu outro lance de uma movimentação muito inteligente. Olha como ele tá bem aberto aqui no lado direito. Literalmente grudado na linha. Mas olha a inteligência pra leitura dos espaços. Como o estudiante vai começar a tocar passe. E ele vai atacar o espaço. Ataca o espaço. Assistência. Simples. Gostosinha. Pra só empurrar pro gol. Mas chama atenção, né? Quando ele percebe que existe uma janela ali na mudança de posição. Já tá com o espaço por pura espontânea vontade. Aí você vê aqui mais uma ultrapassagem maravilhosa do Léo Guadal. Vai chegar no fundo, cruzar pra trás com toda a liberdade do mundo. Chegou ali, cara. Porra, atacou o espaço. Apareceu nas costas do lateral esquerdo adversário. Cruzou com cabeça em pé pro companheiro chegar finalizando. Detalhe, essa jogada foi um gol, tá? Essa jogada ela se desenvolve e acaba sendo um gol do estudiante. Mas mais uma chegada muito boa. Mais um cruzamento. Olha a chance que ele cria, véi. Olha o cruzamento que ele cria. O cara acaba perdendo, mas ele foi ali e fez o papel dele. Cruzamento muito bonito. A gente vai ver mais uma vez. Ó, vamos ver de onde ele partiu. Vamos ter que rever a jogada de novo. Tá difícil. Mas vamos rever de onde ele partiu agora. Ó. Quase que atrás do meio campo. Ó. 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 Estão percebendo a velocidade do homem. Ó. Olha a vantagem que ele tem, mano. E obriga outro jogador vir, né? Ele despolvou a área, podemos dizer assim. Porque esse marcador não vai conseguir chegar. Então ele obriga outro marcador a sair da zona de conforto dele pra dar o bote no gol do. Mas vamos lá. Cruzamento perfeito. Gol do estudiante. Cara, a velocidade é impressionante. E não é só a velocidade, né? É a capacidade de acertar a decisão no último terço. É a capacidade de ser eficiente no último terço. Que eu também acho que é importantíssimo, cara. Essa assistência eu achei um absurdo. Porque a gente viu basicamente ele jogando por fora. Agora ele com a bola aqui jogando por dentro. Olha o cruzamento na cabeça do Bocelli. Putz, esquece. Cara, ele jogando por dentro como meio campista. Chama pra triangulação. Cara, bolaça. Bolaça. Nossa, esquece. Incrível, mano. Mais uma jogada do Léo Godoy. Ultrapassagem. Chamou pra tabela. Ultrapassagem. Vai cruzar. O que que acontece? Gol de Benjamin. Benjamin Rolheiser. Se quiser vir pro Atlético também. Benjamin Rolheiser. Fica à vontade que a gente tá te esperando. Mas. Chamou pra tabelinha ali. Atacou as costas da defesa do Belgrano no momento certo. E é um lateral que tem muita linha de fundo, né, cara? Tem muita linha de fundo. Mais um lance agora. Recebe a bola quase na entrada da área. Mais uma assistência. Passa zaço. Mostra a visão de jogo. Capacidade de transição contra o River Plate. Assistência zaça, zaça, zaça. Acho que tem mais um lance aí. Agora ele atacando as costas da defesa adversária. Sofrendo o pênalti. Então, assim, cara. Acho que esses vídeos dá pra entender. Óbvio que são os principais lances. Mas dá pra entender o porquê a expectativa tão grande desse acerto com o Léo Godó. E a expectativa tão grande de um jogador que eu acredito que se chegar vai nos ajudar demais, 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 demais. E de um jogador que eu acho que tem potência e credibilidade pra chegar e já assumir a vaga de titular. Não é aquele cara que vai precisar de adaptação. O cara que vai chegar e vai falar, ó. A vaga é minha. A vaga é minha. Então, que esse acerto aconteça o mais rápido possível. Se o vídeo tiver ido pro ar no momento que o Godói já tiver acertado, vale do mesmo. Fica como análise. Crack, crack, crack. Leonardo Godói, pra mim, o melhor lateral direito das Américas. E eu espero que ele vista vermelho e preto no fundo do coração. Por favor, Marcelo, eu nunca te pedi nada. Fica como análise. Fica como análise. Fica como análise. Fica como análise. Obrigado.